Olá, tudo bem? Eu sou Edir Augusto e eu estou aqui com vocês para mais uma etapa do Ciclo de Debate de Ideias, que é organizado pelo Estritório de Livro da Embaixada da França, no Brasil, e pelas Alianças Francesas de Belém e São Paulo. Esse ciclo que visa explorar e cruzar os desafios tecnológicos e as questões pós-coloniais dos mundos amazônicos e caribênicos, especialmente na continuidade dos debates iniciados pela Noite das Ideias 2020, ano passado, sobre o tema da floresta e a Noite das Ideias 2021 sobre as identidades pan-amazônicas. Conosco estarão duas pessoas maravilhosas. Eu já conheço e posso garantir a vocês, uma delas é a França Michel, que é um geógrafo francês, autor do livro. O Jair gera a história de um grande geógrafo francês. Ele, em sua obra, percorre esse território situado nos confins da Guilherme da França, do Brasil, Amapá, indo até a fronteira daquele princípio com o Suriname, não só falando a respeito do projeto Jair, que é algo totalmente muito curioso para falar, que hoje em dia é um projeto ecologicamente responsável, mas também sobre uma expedição que ele fez maravilhosa, que ele seguiu o rio Jair, e o afluente Papalundi, até a junção, como chamam, da fronteira triplice, né? Mais ainda, o François tem um livro sobre o ser humano, que os pais ali também estudou. Enfim, uma conversa maravilhosa. E a outra pessoa é Ziene, que é uma fabulosa cineasta conhecida, a minha, com uma atuação muito grande na área cultural de Berê do Pará, que é a presidente do Instituto Urca da Amazônia e também roteirista do documentário Porto Esperança, e retrata as memórias do pai dela, o Levino de Pureza, que era um caboclo maravilhoso, que passou 50 anos navegando pelos Amazonas em 1930, 1980, e vivendo esse mundo maravilhoso, que ainda hoje é desconhecido para muitas pessoas. A Amazônia é muitas vezes tratada como um monstro, uma coisa meio acessível. Curiosamente, muitas decisões que são tomadas e que nos afetam gravemente, são tomadas em escritórios com ar-condicionado em São Paulo, de pessoas que nunca vieram a Belém, nunca pisaram na floresta Amazônia, porque há uma diferença até mesmo de estar em Belém, que é uma selva de concreto fundada, afim de tincada sobre a maior floresta tropical do mundo. E outra coisa é estar debaixo das copas, num outro ambiente, numa outra temperatura, sons diferentes, enfim, num outro mundo, num mundo riquíssimo, riquíssimo em todos os valores da humanidade, riquíssimo em vida, sobre tudo, maravilhoso, mas também com riquezas, com o diamante, o zool, o manganê, o zássio, o magnésio. Vocês imaginem, no ano que o ano que nós estamos, de derrubar, de derrubar, recentemente, esse tesouro, esse mundo maravilhoso em que vivemos. Então, eu queria dar, saudar o François e Ziene, mas acho que por uma questão de elegância, François, eu preciso falar com Ziene primeiro, dizer como é que está tudo, Ziene, no Amazônia Festival, com a Amazônia do Cinema. Ei, Edir, uma alegria imensa aqui, a gente estar juntos nesse momento e fazer esse bate-papo. Eu adorei, quando eu soube, que a gente ia ter esse encontro, mesmo que virtual, porque essa pandemia já está por demais, já estamos cansados do mundo virtual, já queremos o mundo presencial de volta. e também a honra de trocar essas ideias com o François, que eu não conheço, e recebi até a tua mini biografia e fui rapidamente fazer uma pesquisa, mas confesso que estou com a minha agenda agora, no segundo semestre, bem apertada. Mas, assim, seguimos, apesar de tudo, apesar do retrocesso no nosso Brasil, nós das artes, das linguagens artísticas, da literatura, do teatro, do cinema, das artes em geral, padecemos dessa dor, desse paraíso na dor, porque é uma alegria fazer o que a gente tem em paixão, é uma alegria estar conectados no mundo pela arte, mas também tem uma dor, os partos são difíceis, mas a gente segue amando o que a gente faz, e apaixonados pela nossa cultura, eu sou super amazônida, eu carrego comigo a Amazônia de uma forma muito profunda, e eu vou embora da minha terra, mas a minha terra não sai de mim. Eu saio de Belém do Pará, mas Belém do Pará nunca sai de mim. Então, eu sempre retorno porque eu sinto muita falta, eu sinto uma falta, eu sinto um banzo, que nem os nossos queridos irmãos negros que partiram da África e sempre sentiram um banzo, a saudade. Então, eu fico distante da Amazônia, eu sinto uma profunda tristeza, e quando eu retorno, para mim é sempre um recarregar, um reenergizar. Então, estamos aqui prontos para conversar e para trocar ideia sobre essa Amazônia profunda e sobre a nossa identidade cultural. Ah, que bom! E eu diria a vocês, o que nós sabemos é que quanto mais fortes podem ser as dificuldades que enfrentamos, a floresta é muito mais forte do que eles, não é? A floresta é muito mais forte do que eles, não vai passar. E pensando nisso, é uma pergunta que eu tenho que fazer ao Fonsoar. Fonsoar, você é de que região da França? Da França? Eu nasci na Bretanha, mas, na verdade, eu mais me mudei sempre, porque o meu pai era militar e depois diplomata, então, nós nunca moramos mais de três anos num só lugar, por isso que eu gosto de viajar. Mas eu queria responder um pouco o que você falou sobre a Amazônia é muito forte, porque eu acho que essa é uma das imagens que as pessoas têm da Amazônia, e é uma imagem que é um pouco perigosa, porque muitas vezes as pessoas que destroem a Amazônia, seja um garimpeiro, um pequeno garimpeiro no fundo da floresta, ou seja um industrial, todo mundo tem essa ideia. A floresta é tão forte que sempre ela vai se recuperar, que a gente não pode fazer mais do que arranhar ela. Mas o problema é este, na verdade, a floresta amazônica, que parece tão forte, tão majestuosa, ela é muito frágil. Esse é que é um dos problemas que nos enfrentamos, que sem ter essa consciência da fragilidade desse ambiente, e do fato de que ele é como um relógio de precisão, entendeu? E se você quebrar uma engrenagem, é todo o relógio que cai, não funciona mais. Mas a Amazônia, ela não é um caterpillar, como o pessoal imagina que é, ela não é um bulldozer, ela é um relógio muito fino, e nós estamos conseguindo quebrar essa pequena engrenagem, mais essa outra, mais essa outra, e aos poucos estamos desmontando essa Amazônia toda. E não só a Amazônia, mas com percussões no mundo todo, né? Possível. Pois é. Fasso, o que te fez escolher a Amazônia, esse lado, essa região, que é uma região tão importante, muitas vezes ignorada, que é essa região ali que fica no Macapá, o Amapá, e a Goiânia francesa, essa área toda. É como para todo mundo, enfim, não tive a felicidade de nascer na Amazônia, então eu tive que encontrá-la, entendeu? Esse encontro, como em todo encontro, tem uma parte de sorte, né? Aí você cai encontrando a pessoa certa, a área certa, o território certo, mas no meu caso, realmente, as primeiras viagens que eu fiz na Amazônia, foi meio que um choque, né? Que era tão o choque da floresta, mas que também, pelo meu interesse de geógrafo, o choque de ver um território se construir ao vivo, de certa forma. Tudo o que acontecia lá, você pegava um avião, via de cima, e aí era tudo muito nítido, tudo muito aparente, né? A escala dos fenômenos era maciça. Aí era interessante. E aos poucos, eu fui entrando na floresta, com os Yanomami, e depois com outras pessoas, com outras comunidades tradicionais da Amazônia, eu fui descobrindo o que tinha do outro lado dessa frente de colonização que eu via, e me interessei ainda mais sobre essa questão dos modos de viver, de conviver na floresta, que me interessa muito. Sim, inclusive, essa região, uma região de muita discussão há muito tempo, né? Houve, há muitos anos atrás, foi necessário uma arbitragem feita, não sei se foi Suíça ou Áustria, que fez, foi a Suíça, que ele alimentou a Suíça, quem ficava com uma parte, quem ficava com... E nos perdemos, infelizmente. Exatamente, né? Digo, infelizmente, entre aspas, obviamente, de brincadeira. Sim, sem dúvida alguma. E também queria perguntar à Ziene, a respeito do seu pureza, me conta um pouco a respeito do teu pai, e dessas aventuras maravilhosas. É, é uma figura mítica no Baixo Amazonas, que a gente chama que essa região, a partir do Marajó, das Ilhas Maraguaras, desse arquipélago Marajoara. É uma história muito incrível, a história do meu pai, que, na verdade, só para fazer uma correção, é um projeto que foi paralisado por conta da pandemia, porque é uma expedição que eu faço de retomar toda essa trajetória do meu pai, porque eu a abandonei quando eu tinha oito anos de idade. O que que acontecia? Meu pai, um caboclo, nascido muito pobre, nascido numa vida ribeirinha mesmo, no interior do Pará, filho, obviamente, do resultado do que foi a colonização brasileira. Então, eu sou o retrato exato do que aconteceu nesse país. Meu pai nasce de uma mãe índia, minha avó é indígena, eu estou investigando qual a etnia, mas tudo está indicando que é Tembé, e meu avô português, um desses portugueses que vieram no início do século XIX para ocupar a Amazônia, rouba a minha avó com 15 anos de idade, se apodera da minha avó numa negociação, um roubo desses negociados, na verdade, quase que uma compra da minha avó, e daí, dessa relação, nasceram dez filhos, um deles, o meu pai. O meu pai não era o antepenúltimo dessa fileira, era o nono filho, e eu cheguei a conhecer meus tios, inclusive vários se espalharam pela Amazônia Legal, e muitos conseguiram estudar, por incrível que pareça, conseguiram ter formação, o meu pai só estudou até a quarta série primária, e o meu pai lutou muito, apesar de só ter até a formação primária, era um homem de grande inteligência, muito sagaz, e que conseguiu construir um império, como muitos outros amazônidas que a gente sabe da nossa história aqui, que também migraram do interior, que também eram homens caboclos, que também possuíam grande inteligência, e se tornaram grandes comerciantes. Então, migraram para o centro urbano por conta das suas negociações comerciais, dos seus interesses comerciais, mas nunca se desvincularam da sua natureza selvagem, vamos dizer assim, cabocla. Então, a minha herança paterna vem dessa mistura pura, dessa pureza, da colonização portuguesa, com indígena. E a minha mãe vem com o meu avô fugido da Espanha em 30, fugindo da Guerra Civil Espanhola, num navio clandestino, pararam em Nordeste, em Recife, que era onde aportavam muitos navios clandestinos, e do Nordeste migraram para a Amazônia. E aí, eu nasço desse encontro da minha família matriarcal, da minha família materna que vem para a Amazônia, com essa família do meu pai que se encontram e aí nascem as Marias, as seis Marias, porque minha mãe faria seis meninas, perdeu a mais velha, faleceu de meningite, e a mais nova que morreu de uma cardiopatia, e eu fiquei sendo a caçula. Para resumir, porque eu contaria horas aqui, porque são muitas histórias, eu adoro contar histórias, por isso sou cineasta, e parte é ficção e parte é memória, eu comecei a desenvolver esse projeto desse documentário que é a autoficção, e das minhas memórias até quando eu viajei com meu pai, porque quando a gente tinha férias no Brasil, as férias, na minha época, eu já sou uma cinquentona, as férias eram três meses, a gente entrava de férias em dezembro e só voltava a estudar em março. Então, a gente passava... Uma época chuvosa, não é? É, e a gente passava esse inverno amazônico navegando com meu pai. Sim. Bom, eu com oito anos de idade entrava naquele mundo fantástico que eram os barcos que meu pai tinha de frete e os barcos tinham venda de tudo, eles eram um shopping ambulante porque ele tinha regatões, né? Os regatões da Amazônia e dentro ele vendia remédio, vendia tecido, vendia... Era um supermercado ambulante. Sim, sim. E para nós meninas era um mundo encantado, né? Sim. E o que que acontece? Numa dessas tempestades e ancorando no porto que meu pai tinha, que era o Porto Esperança, que era nesse... Nessa rota que ele fazia, né? Eu pulei do barco, não alcancei direito o porto e varei e quase morri afogada. Fui salva pelo comandante do barco, que meu pai tinha a tripulação, né? Os empregados da comitiva dele. Fui salva pelos cabelos, minha mãe contava. E eu tenho uma memória muito vaga e eu tenho muito medo da água a partir desse evento, né? Que me causou esse trauma e tenho muito medo de altura, porque eu caí de uma altura grande. Sim. E eu faço um trabalho terapêutico há anos e já levei isso para análise e tudo, porque eu sou cheia de fobias. Então, esse retorno a esse roteiro, a essa trajetória do meu pai é um retorno à minha infância, é um retorno à minha história pessoal amazônida, porque por muitos anos eu negava, eu tinha vergonha da minha história, porque meu pai era semi-analfabeto, eu me achava inferior por isso, porque meu pai era um caboclo. então eu acho que nós amazônidas por muito tempo tivemos vergonha de ser amazônidas. Sério? E isso foi colocado de uma maneira muito cruel, né? Porque quando eu fui estudar cinema no Rio de Janeiro, eu também sofri bullying por ser amazônida. Sim, claro. Estou a todos nós. Estou a gente chacota, entendeu? Às vezes a gente me perguntava, você está lá, mas você não é de lá, que é uma maneira também de... Mas eu imagino você andando nos rios cheios, essa época de dezembro, janeiro, fevereiro, você passando, deve ter sido uma coisa... A minha mãe é de Moaná, sabe? Eu conheço Moaná. Então, nossas vidas estão todas assim. Eu queria perguntar para o François, François, é impossível falar daquela região ali, sem abordar o projeto Jari, não é? Você sabe quem foi ali do tempo dos militares, não é? O Ludwig, o cara compra uma terra, esse ano, que é do tamanho do estado de Zergipe. Nós temos uma ideia que eles trazem uma fábrica do Japão que viajou cinquenta e poucos dias para chegar a montar. E hoje ele tem uma outra administração desse projeto, que, segundo dizem, ecologicamente sustentável. Você pode nos dizer alguma coisa sobre isso? Bom, sobre o projeto Jari-Ogê, eu sei que eles fazem essa implantação e exploração florestal sustentável, até pelo menos o que eles dizem, que é um projeto interessante. Mas eu acho interessante a história do projeto Jari, porque, de fato, de primeira, foi esse bilionário dos Estados Unidos, o Daniel Ludwig, que teve a sacada de pensar que o papel ia ter uma importância muito grande a partir dos anos 70, que o mundo ia faltar papel e precisar de novas fábricas, e que a Amazônia talvez fosse um lugar interessante para plantar um tipo de árvore que crescia rápido. Então, de primeiro, era não usar as árvores da Amazônia, era derrubar a floresta amazônica para colocar outras árvores e fazer essa celulose, para fazer papel. E, de fato, era essa fábrica do Japão. Foi primeiro a Gmelina, depois foi o Pinho. Mas o que eu acho interessante é que o Ludwig, na verdade, nunca comprou essa terra. O Ludwig também é mais esperto. O Ludwig, ele nunca, ele investiu muito pouco nesse projeto. Na verdade, todas as dívidas do projeto eram atreladas ao projeto em si que era bancado pelo governo brasileiro. Exatamente. O que eu queria falar. Ou seja, os militares que eram supostamente nacionalistas e que não queriam entregar a Amazônia para ninguém, primeiro, entregaram um pedaço de terra enorme onde um milionário americano pode fazer qualquer coisa, o que ele queria, porque era realmente um Estado dentro do Estado, né? e o segundo, no final, quem pagou a conta foram vocês, quer dizer, ainda são vocês, porque, então, teve uma série de reestruturação do projeto e que passou em mãos brasileiras, etc, etc, ainda hoje tem credores como o Bradesco, etc, mas, então, foi a privatização temporária da terra, mas a nacionalização da dívida, porque, como o projeto foi a calote, então, no final das contas, os credores brasileiros que ficaram... E essas, e algumas mãos brasileiras amigas é que ficaram muito bem, né? Algumas pessoas se enriqueceram, como não pode faltar nesse tipo de projeto, mas eu acho essa história interessante e também ela comprova, enfim, é o que eu chamo de mitos amazônicos, quer dizer, eu evocava essa ideia da floresta é muito forte, ela pode se recompor, etc. Tem outra que é essa riqueza indesgotável e aí, então, podemos fazer crescer qualquer coisa na Amazônia que vai dar certo. A guimelina não deu certo, o pinho deu mais ou menos certo, enfim, então... A borra. A seringa. A seringa também. A seringa, né? O Mr. Ford também não deu certo. É a mesma história, que é uma história muito semelhante e que datam de épocas muito próximas, o projeto da Fordlândia e o projeto Jari, que fazem parte desse mesmo momento do Brasil, que é o momento do projeto desenvolvimentista do governo militar e que é uma falácia, na verdade, um grupo ou outro. Mais uma coisa decidida por pessoas que nunca vieram aqui e não sabem... A Fordlândia fui um pouco antes, mas ainda assim... Mas a Fordlândia, ela também... Enfim, a história da borracha é outra valdição amazônica, tem várias valdições amazônicas, mas essa valdição é que se você pegar uma planta amazônica, tipo a seringa, você tira ela da Amazônia, você bota ela para crescer em outro lugar, dá muito certo. Enquanto na Amazônia é mais complicado, entendeu? O ambiente amazônico, eu volto ao que eu dizia antes, ele é muito complexo. E aí, manejar esse ambiente é super complicado. As únicas pessoas que conseguem fazer isso são os índios, mas o que nós não queremos escutar é com padros de rentabilidade que não são os nossos. Mas aí, então, com essa complexidade muito grande, se você pegar um pedaço da Amazônia, tirar ele do lugar, botar ele em outro lugar, muitas vezes dá certo. foi o caso da seringa, foi o caso do urucum, o urucum cresce muito bem na Bahia, foi o caso da quinina, enfim, tem vários casos assim e o problema é que, afinal de contas, a riqueza gerada por essas plantas amazônicas, ela não volta para a Amazônia. Exatamente. Exatamente. Nós não queremos aprender com quem sabe tudo da terra. Isso que é incrível, e eu queria te perguntar, François, a respeito dessa expedição, nós estávamos conversando antes, você teve essa dificuldade de chegar, nós estávamos conversando antes sobre o rio Jari e o Mapaoni, o outro rio que tem, e eu perguntando a ele se rodeava a serra de Tomocumac, gente, eu levei uma na cara, François me disse que a serra de Tomocumac não existe, e eu não me rapor fora disso, eu não sabia, conto para a gente, não existe bem uma serra naquela área, mas está todo mundo perdoado porque um geógrafo francês, como eu expliquei, o Henri Cudor, que inventou essa história de ter uma grande cadeia de montanha entre o Brasil e a França, que não existe, mas essa serra constava em todos os mapas até os anos 50, quando a França que queria delimitar com mais precisão a fronteira com o Brasil, resolveu mandar aviões para fazer fotografias aéreas e aí a pessoa foi vendo as fotos e é tipo, mas cadê a serra? Cadê a montanha? Mas não tem. Então tem uma série de colinas, mas que não é exatamente uma montanha, nem uma cadeia de montanhas, e depois o geógrafo francês também, Marcel Hurot, que era o grande especialista dessa área dos anos 50 até os anos 70, ele demonstrou como o Henri Coudreau para se valer de certa forma, para mostrar serviço, aí nos mapas dele botou montanhas muito mais altas, alargou as distâncias, enfim, fez um trabalho de falsificação geográfica. Achando que ninguém ia lá para conferir. É, não sei se ele achava que ninguém ia achar o símbolo. É tão longe que ninguém vem conferir. Tão convencido ele mesmo. aquelas mentiras que você conta e acredita nelas, né? Acho que é um pouco disso aí. Mas, então, a Serra Tumucumac, no sentido do que o pessoal fala, até que tem um parque nacional, montanhas do Tumucumac, só que não tem montanhas do Tumucumac, não tem um pico da neblina lá no meio entre o Guiana Francesa e o Amapá, o Pará. O relevo é muito mais chato, sem ser uma planície, não é um relevo, muito expresso. E essa expedição, François, quanto tempo você levou percorrendo o Rio Jali, o Mapão, e chegando, você chegou até a triplice fronteira, né? Suriname. É, nós chegávamos a essa triplice fronteira, e essa triplice fronteira depois eu visitei de novo em 2015, quando nós andamos a pé, toda a área, o limite de fronteira entre a triplice fronteira é o nascente do Rio Iapoque, que são as famosas, os famosos sete marcos de fronteira que delimitam a fronteira entre os dois. Então, o Jali, nós demoramos mais ou menos um mês de ida e volta, que foi relativamente rápido, mas é porque contava com o apoio das populações tradicionais da reserva de desenvolvimento sustentável de Iratapuru, que conhecem muito bem o Rio Jari, então é uma ajuda tremenda, e também nós tínhamos motores que o pessoal da comissão de demarcação de limites, por exemplo, quando a triplice fronteira foi demarcada em 1937, eles não tinham tanto material quanto nós tínhamos, não tinham tantos motores, etc, etc, então para eles foi muito, muito mais difícil, e o meu interesse era tentar percorrer essa área no rastro dessa expedição da comissão dos limites, que deixou inclusive antes da fronteira alguns marcos para falar, nós passamos por aí, aí era setembro de 1937, enfim, é uma história muito bonita, a comissão dos limites a 7 fica em Belém. Sim, 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 é verdade, e eu pergunto às Yeni, já que estamos falando de rios e da lembrança que ela tem e do seu pureza entre os rios, a coisa do arquipélago do Marajó, o que você lembra disso tudo e que está no documentário Porto Esperança que você apresenta? Então, aí eu acho que como eu não consegui complementar o projeto, eu tive que interromper o projeto, eu só fiz, na verdade, uma viagem de pesquisa e aí quando eu ia retornar com a equipe principal para continuar a expedição, a pandemia chegou. Então, esse projeto está parado, provavelmente só retomo e eu fiquei com muito medo, depois eu peguei covid, meu marido pegou covid, ficou muito mal, inclusive, hospitalizado, foi um transtorno, assim, meu período covid. E eu só estou retomando a vida mais agora. Período covid é ótimo, hein? É. Vamos adotar esses períodos covid. e aí eu acabei parando, então o projeto não está completo, eu não voltei a fazer a expedição propriamente dita, porque eu só fiz o período de pesquisa para situar quais eram os portos a partir de um relato do meu pai. Mas o que aconteceu nesse período, né, que eu fiz uma viagem para Caxiúanã, que é uma reserva florestal. Eu me impactei muito com essa expedição que eu fiz e que foi aonde eu já fui mapeando alguns portos que eu devo parar pelo roteiro do meu pai, o quanto ele é, ele está na memória das pessoas, né, por conta desse regatão, então ele está presente já em gerações, inclusive, de pessoas da minha idade, né, da minha geração, e as histórias que essas pessoas sobrevidentes ainda conheci mandaram me chamar, souberam que você está navegando, você tem que parar no porto tal, porque o fulano de tal precisa conhecer a filha do Levindo, souberam... Eu preciso explicar que outras pessoas não assistiram esse programa, que existe uma capilaridade gigantesca de rios aqui na nossa região e os rios são as nossas ruas, então, isso há um tempo mais atrás, quando o progresso todo, que nós vivemos hoje, não havia chegado, os regatões que eram nesses barcos que levavam uma mirilha de produtos que davam vida a essas pequenas cidades, onde eles passavam de levar o noticiário e tinha uma rádio que era do meu avô, a Rádio Clube do Pará, que tinha um programa chamado Mensageiro para o Interior, A mamãe passava a telegrama pela Rádio Clube do Pará, e a pessoa ouvia, e dizia, pede-se a quem ouvir essa mensagem que passe adiante até chegar ao seu destinatário, quer dizer, isso, a Amazônia foi ligada, basicamente, não só para essas ondas do rádio, mas, sobretudo, por esses regatões que ligavam e uniam as pessoas, não é? E é disso que a Zine está falando. É muito interessante. E essa relação ainda é marcada, porque, assim, uma pessoa pega a canoinha ou a rabeta, que é o barquinho com o motorzinho, e já vai contar para o outro ali naquela outra paragem, naquele outro porto, o que acabou de passar por ali. Então, tem uma rádio fluvial que transita nesses rios e que vai se propagando. Então, quando eu voltei, na verdade, eu tinha passado por Portel e Breves, nós tínhamos ancorado, não sei se o François conhece essa região, essa região da Marajoara, essa região... A gente tinha saído de Belém, são várias paradas que os barcos de linha fazem. e a gente tinha parado em Breves e Portel, que são os dois portos maiores, dessa região. Depois, eu passei para um barco menor, porque tu sabes que a gente vai navegando pela Amazônia e a gente vai mudando de tamanho de barco, até chegar na canoa remo. Então, a gente passa daquele barco de dois andares, depois para um de um, depois para um... Até chegar na montaria. Enfim, então, a gente já estava num barco menor, que a gente estava com o ICMBio, na verdade, como apoio, porque nós íamos dormir num ponto da comunidade ICMBio, numa sede, porque de lá nós íamos para Cachuanã, porque nós íamos fazer um trabalho de audiovisual lá em Cachuanã, que é fantástico, aliás, é um lugar belíssimo. É uma Amazônia ainda muito primária. Então, você ainda sente a potência disso que o Francois está comentando e o Edir levantou essa questão, evocou essa questão da potência da floresta, mas você percebe quais florestas estão frágeis pela vegetação que já não é, não existe mais as árvores frondosas, que já tudo foi meio devastado, você percebe isso ao navegar. Então, você vai navegando e você vai percebendo o quanto você vai entrando numa floresta mais potente, primária, com toda a sua fauna e a sua flora rica e preservada. isso é muito muito nítido, né? Então, assim, chegar a um lugar aonde fazem que é um trabalho ainda pouco visto e ainda muito criticado, que é o trabalho da agrofloresta, né? Que é os tais projetos sustentáveis de manter a floresta em pé. Então, são lugares que estão tentando preservar as comunidades que fazem a coleta, os coletores, que nem o Yuri comenta, né? No livro dele. Os coletores, a Berta Becker também, que é uma grande geógrafa que o François deve conhecer, uma cientista brasileira incrível. Com certeza. Eu estudei muito Berta Becker por conta dos meus projetos. É uma pessoa muito inspiradora para mim, para o meu trabalho. e você se dá conta que, ao mesmo tempo que pulsa essa potência, existe nitidamente essa fragilidade que o François comenta, sabe? Então, assim, a gente sabe que as terras da Amazônia, elas são frágeis. O solo amazônico é frágil. Por isso que ele não pode ser derrubado. porque ele precisa dessa vegetação que se recompõe e que vai mantendo esse solo, assegurando esse solo e preservando esse solo, porque ele é frágil. Então, por isso que o François falou, que derrubar a floresta é muito delicado nesse sentido de falar, não, mas a floresta se recompõe. ela se recompõe, mas depois de cinco gerações. Então, ela se recompõe. A gente sabe que a gente vai embora. E no ritmo que está indo, é dificilmente, não é? É, e a gente vai embora, a gente é devastado, a humanidade, e a terra, eu vou falar, inclusive, de terra, de planeta, não só da nossa floresta amazônica, ela vai se recompor, mas quantas gerações vão perder de vida, de existência até a gente que se recompor. Sobre essa questão, eu queria falar com o François, François, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão do Rio Jari em si, você escreveu um livro a respeito dessa sua experiência, e queria que você me dissesse numa coisa que parece mais talvez poética, mas a alma do Rio Jari, me fala um pouco. da alma do Rio Jari, essa é uma pergunta difícil. Não, eu acho que a Zine, estamos certos, quando ela falava dessa potência, eu acho que o que ela percebe nessa floresta quando vai nessas áreas onde é, é uma floresta, não diria primária, porque não existe mesmo floresta primária, mas seria uma floresta mais antiga, vamos falar assim, mais intacta, de repente. o que se percebe e a sua potência mística, de certa forma, se percebe que é uma natureza forte, mais forte no sentido, eu diria, é místico, achou que quase a palavra, então para mim o Rio Jari é isso, o Rio Jari, você passa horas e dias percorrendo ele, se afastando, não gosto da palavra de dizer da civilização, mas se afastando de lugares onde tem muitos seres humanos e você vai entrar em áreas onde tem poucos deles, de repente, os únicos que tem são aqueles seus companheiros no mesmo barco e aí isso cria um ambiente de certa comunhão com a natureza que é muito forte e realmente esse Rio Jari que também é muito encaixoeirado, então é o Rio que não é dado, é o Rio que se ganha, você tem que suar muito nas cachoeiras para atravessar, você tem que se arriscar, você tem que às vezes tem que se entregar, né? E eu acho que isso cria uma relação muito especial com aqueles que estão falando, da alma. E aí, então, os geógrafos franceses que percorreram no século XIX, um deles, então, teve o Jules Creveau e o Henri Coudreau, um pegou num sentido, outro no outro, mas, enfim, a conclusão foi que é melhor ir do nascente até a Foz, porque é como se você assistisse ao crescimento de um ser humano, que começa a beber, criança, jovem, etc., e que se você fizer o percurso no sentido contrário, é mais difícil, de certa forma, não tem essa mesma fluidez, né? Eu gostaria dessa ideia, e para mim é isso, né? Eu fiz nos dois sentidos, é verdade que, de um lado, você vai subindo o rio e enfrentando dificuldades cada vez maiores para chegar até a Foz, se conseguia chegar, ou quem geral não consegue, e no outro sentido, a cada dia, a cada hora que passa, você se sente um pouquinho libertado, porque cada vez mais fácil o rio se alarga, e aos poucos você consegue aí chegar até as águas correntes, é uma experiência muito importante, muito legal. E o Mapaoni? É o Mapaoni se fosse um galho do Rio Jari, na verdade, né? O Rio Jari, o Nascente... Mas ele penetra mais profundamente ainda, né? É, mas se você continuasse o Rio Jari, você chegaria também no Nascente, que seria do mesmo tipo do que o Mapaoni, né? São dois galhos quase iguais que se encontram num ponto e aí formam o Rio Jari, né? Mas o Mapaoni, sim, é um riozinho amazônico, falamos em riozinho amazônico, ele faz mais de 200 quilômetros de longura, mas enfim. Isso é a Amazônia, né? Mas é um... É, mais fechado, mas um pouco menor, no termo de largura e também bem aqui em Cachoeirados. Sim, sim, deve ser belíssimo. Essa região também após o... seguindo esse rio que eu fui até Cachuanã, também já tem uma área, acho que é São Gabriel da Cach... Não, não é São Gabriel da Cachoeira. Eu esqueci agora o nome do município. Já tem Cachoeiras também. Legal. É sendo mais abaixo do... do... de Cachuanã. A gente... você vai terminar o seu documentário como é... Sim, sim, eu estou me... Esse encontro com a natureza da Cachoeira, sobre tudo, mudou alguma coisa na sua cabeça? Melhorou? Avançou? Olha, Edir e François, o que mais me transformou foi a minha vivência em 2010, tenho 11 anos, com o meu filme Ervas e Saberes da Floresta. Esse foi um filme muito transformador para mim, foi um projeto que eu ganhei o edital da Petrobras. Eu tinha acabado de voltar de Cuba, que eu tinha ido estudar documentário, direção para documentário em Cuba, e eu ganhei esse edital, ainda eram as políticas públicas do Ministério da Cultura. Aquela altura, a gente estava começando um grande incentivo de políticas públicas no audiovisual, e eu tive a sorte de ganhar esse edital, óbvio que o projeto também estava bem apresentado, e eu mergulhei durante oito semanas em várias comunidades do estado do Pará para falar com mulheres, basicamente, eu tenho 40 horas de entrevistas com aproximadamente 40 mulheres de várias idades, inclusive uma delas, eu acho que duas ou três pessoas que participaram do meu filme são médicos, médicos formados, que estavam fazendo residência em hospitais do interior da Amazônia, uma em Oriximinar e outra em Alter do Chão, que usavam as práticas medicinais da floresta em consonância com as práticas alopatas, porque eles dialogavam com esses saberes. Então, assim, esse projeto Ervas e Saberes da Floresta, que inclusive foi exibido outro dia na TV Cultura, num projeto chamado Mu Viola, é um projeto que foi muito transformador para mim nesse aspecto da minha imersão como Amazônida de redescoberta da importância dessa ancestralidade para nós. Voltando para aquele ponto do estar de costas para os nossos rios e estar de costas para negar, essa negação das nossas raízes caboclas, da qual citei ainda há pouco, foi quando fiz as pazes com as minhas raízes caboclas. Foi quando fiquei dormindo numa cidadezinha sem luz e com o céu mais estrelado da minha vida. Então, assim, eu vivi a maior... Eu me arrepio de falar disso, porque foram as poesias mais lindas que nem Manuel de Barros, que é um dos meus autores favoritos, conseguiu narrar para mim, conseguiu criar. Essa poética que a natureza traz para as nossas vidas e, para nós, amazônias, eu avalio isso para uma pessoa que não é da Amazônia, porque é extremamente grandioso. Foi beber de uma ponte que realmente me reconectou com a minha raiz amazônica. Foi esse projeto de imersão nessas raízes. E nessas conversas, sabe, Edir e Francois, essa troca de escuta das nossas mulheres ancestrais, dessas mulheres que vivem lá dentro da floresta, porque nós estamos muito urbanizados, né, aqui na capital. Então, a gente se desconecta. E a maior parte dos amazônidas hoje estão nas capitais. Então, essa reconexão, essa necessidade de nós, amazônidas urbanos, pensarmos a Amazônia da Floresta e se reconectar com ela, eu acho que é o grande pulo do gato. Mas é uma... Eu creio que nós estamos falando de coisas lindas, né, da nossa região, a região que o Francois conhece bem, mas acho que não podemos esquecer também uma outra coisa muito sagradável que nós temos presente nesta região, que é a miséria, a violência e essas coisas provocadas muitas vezes pela própria chegada do tal homem branco da nossa... Parece que levamos essas coisas podras para lugares que são quase que um paraíso ainda, onde as relações são completamente diferentes e acabamos na nossa passagem deixando esses lugares que eram puros e impuros, não é? E é uma dificuldade. Nós temos, sobretudo, na região do Marajó, uma região com muita miséria, muita violência, os governos têm agido até nessa direção, mas nunca parece o suficiente, não sei se por conta do tamanho de tudo ou do mal que foi feito, e queria perguntar ao Francois, ele que passou por várias comunidades ali ao longo dessa expedição que ele fez, deve ter retratado esses livros que passou, a respeito dessa miséria, da violência, desses aspectos mais negativos que se encontra depois da passagem do homem branco. É, eu acho que, vamos falar assim, eu diria que tem duas situações diferentes. Eu acho que nós devemos ficar um pouquinho receiosos na hora de romanticizar muito o passado, existia uma certa violência na sociedade cabocla que existia antes, as relações de gênero, por exemplo, não eram sempre muito pacíficas, para dizer a coisa de forma bem branda, e, então, então tinha essa violência, existia, só que eram comunidades pequenas, muitas vezes famílias dispersas, então, eram famílias, violências mais dentro das famílias, entre duas pessoas que se desentendiam, e parava por lá, e tinha a superestrutura social de opressão dos seringalistas, dos grandes patronos da castanha, etc, etc. Então, não era um mundo, eu não diria que era um paraíso, mas era um mundo com regras bem estabelecidas, e a potência de chegar numa violência extrema existia, mas era mais limitada. depois veio a urbanização, um crescimento demográfico muito grande, desorganizado, e muitas vezes também a sombra do progresso eram aqueles núcleos urbanos favelizados, um bom exemplo no Jari, seria entre Monte Dourado, que é a cidade que foi feita por Ludwig, muito bonitinha, arrumada, etc., e Laranja do Jari, do outro lado, que era a cidade de perdição. Essas duplas de cidades você encontra quase em qualquer lugar na Amazônia. Inferno, paraíso, etc., etc. Então, esse Dr. G. Kille, Mr. Hyde, do desenvolvimento amazônico, você vê em qualquer lugar. Então, esse desenvolvimento, esse crescimento demográfico, essa concentração de gente, de miséria no mesmo lugar, aí cria um problema, sim, potencializou a violência que já existia e deixa ela crescer de forma, para mim, exponencial em relação ao que era. Então, não que não tinha antes, mas, de fato, a situação hoje e a última ilustração foi a cidade de Altamira com a barragem no Rio Chico, aí virou a cidade mais violenta do Brasil em dois anos. E por quê? Porque chegou muita gente para se aproveitar para trabalhar na barragem e criou os problemas que nenhuma estrutura foi prevista para esperar, receber e acomodar essa população. Isso se repetiu na história da Amazônia, quase em qualquer lugar, mas, infelizmente, não somam na Amazônia, porque, assim, os subúrbios de São Paulo não são diferentes, o rio não é diferente. É a história, a sombra e a história de um desenvolvimento que não foi planejado o suficiente. assim aconteceu em Itucuruí, por exemplo, que as cidades são pequenas, como você diz, que vêm suas regras e, de repente, elas explodem o número de pessoas que vêm dos lugares todos e, após alguns anos, essas pessoas vão embora e aquela população que teve que se adaptar àquele novo humano que foi trazido olha para os lados e diz, e agora, o que fazemos? Estou escrevendo uma peça sobre uma história razoavelmente real de um personagem que se ela era uma prostituta e uma prostituta toda famosa no lugar e só fazia programas com os engenheiros, os chefes e tudo mais e, quando isso tudo foi embora, ela despegou da suíte presidencial para o submundo, sem saber o que fazer. Não é isso, Zianinho, essa dificuldade que nós temos? Tem uma palavra que eu acho interessante que descreve bem que bem a Amazônica para descrever essas outras cidades que tem o Beiradão, é aquele lugar que está lá do outro lado e onde tem a prostituição, os bares, sempre o Beiradão, qualquer que seja o lugar, sempre tem o Beiradão. Dependendo do ponto de vista de um lado ou de outro, se diz, ali é o inferno que é o paraíso. É, isso aí. De qualquer forma, eu acho que o que ocorre é que a Amazônia, desde sempre, foi um ponto de ganância de muitas... Até hoje, a gente continua sendo explorado em diversos aspectos, não só na nossa natureza, por conta da gente ter muito minério, por conta da gente ter esses celeiros de ouro, esse celeiro, tudo na Amazônia, como o François comentou, há um riozinho, o riozinho tem... Então, tudo é superpotente, o garimpo, as terras, toda essa ganância que está voltada para essa exploração e que vem de fora, porque é quem tem poder para se apropriar disso, é que eu acho que causam essas grandes mazelas, as grandes mazelas, porque as pequenas mazelas que todos nós sempre teremos em sociedade, elas sempre existiram e sempre existirão, mas as grandes mazelas que provocam grandes desastres ambientais, que provocam grandes matanças, esse tipo de situação é gerado sempre por grandes grupos poderosos que continuam aí. Então, eu acho que é lutar contra esses grandes conglomerados que, sabe, plantação de soja que devasta tudo e que cria uma... Na verdade, você tira, como Tucuruí aconteceu, como Santarém aconteceu. Aí a gente vai citar Marabá, a gente vai ter uma infinidade de projetos que geraram desequilíbrios, tanto de natureza social quanto de natureza ambiental. Então, é muito delicado e complexo. Agora, eu te falo, inclusive, como artista do audiovisual e como tu, que és da literatura e outros parceiros e amigos das artes em geral, até a apropriação cultural, não é? Então, tem explorador que chega aqui e quer saber mais da nossa própria cultura do que nós, amazônidas. Quem menos fala de Amazônia para o mundo somos nós, amazônidas. Mas esse é o ponto... O que é PHD na Amazônia? Oi? Esse é o ponto, Ziene, porque o Brasil lá de baixo olha para nós como se fôssemos uma dispensa. entende? Pois é, então, nós somos organizados dentro do nosso próprio país, entendeu? Vamos lá pegar as coisas. Nós temos vários projetos instalados aqui e que deles nós não recebemos, e são opiniões desse que em geral, o que devemos receber. Nós não somos participados nem de mudanças na estrutura desses eventos. São eventos, são projetos que às vezes mudam de nacionalidade, são vendidos para as outras companhias. e nós não somos ouvidos a respeito, quer dizer, e quem é melhor do que nós para falar do lugar em que nós vivemos? Eles esquecem de falar conosco, nós é que sabemos o que é melhor para nós, mas parece que talvez isso não interesse. Eu acho que a gente está falando o mesmo discurso do indígena, sabe? Então, assim, a gente não escuta, a gente não conversa, nós entre nós, sabe? E a gente não é escutado pelo mundo, então é um ciclo de erros, sabe? De falta de escuta e de falta de entendimento com o outro e do outro, nesse universo complexo que é a Amazônia, que é óbvio que a gente sempre foi oprimido, eu me sinto assim, eu trabalho há 20 anos com cultura, eu faço um festival de cinema que dialoga com as Amazônias, todas, porque a Amazônia não é só brasileira, ainda tem isso, né? A gente esquece das outras Amazônias, né? Sobretudo da Goiânia francesa, e da Iêna. Mesmo que os suíços deram certo, deram essa aventragem a favor do Brasil, ficamos com um pedacinho. Sim, mas se vocês fazem parte da gente aqui, nós devíamos ter vocês como vizinhos, comuns, vizinhos, de trocar ideia de todo mundo, tá entendendo? E eu poderia te dizer, como até a Amali, que é a nossa tradutora, ensinou, como os Yanomamis, um, dois, três, muitos motivos para nós estarmos juntos, conversando sobre todos esses assuntos. Eu tenho, ao longo de participações e encontros como esse, também, em uma feira do livro que eu tive presente lá em Taiena, falado muito a respeito disso. Nós precisamos conversar, como aqui se conversa de vizinha para vizinha, olhando pela janela, ei, ei, olha aqui, me dá e tal, me dá uma quarta de caçuca, qualquer coisa assim, porque nós somos vizinhos, nós devemos, nós temos que conviver muito mais, sabe? Eu estive em Taiena, uma vez, é como estar em Guarassi, é como estar em Delém em algumas áreas, é a mesma vegetação, os mesmos carros, só que em Euro, essa é a mais diferença. Mais do que isso, no interior da Guiana Francesa, onde eu trabalho bastante agora, tem só garimperos brasileiros, então é um lugar que realmente brasileiro se sente bem da vontade. Bom, eu queria agradecer em nome da Engaixada da França no Brasil e também das Alianças Francesas que realiza esse ciclo de debate aqui de ideias, a presença de vocês aqui hoje, eu mesmo fiquei muito feliz em conversar, François, muito prazer, François, François Michel le tornou um grande geógrafo que tem uma obra fantástica, vários livros lançados, livros premiados, um conhecimento sensacional sobre a nossa terra, sobre a Amazônia, falemos então da Amazônia para que todos estejamos incluídos nesse mundo fantástico, eu queria agradecer a sua presença e saber se você quer dizer alguma coisa desse despedido. Eu que agradeço o convite, realmente agradeço a presença da Ziene, a sua presença a dia, foi uma conversa muito interessante, adorei a história da Ziene, do seu pai, que eu gostaria muito de ver, de assistir ao documentário, porque vai ser realmente, eu sei, tenho certeza uma obra mestre. Obrigada. E também eu queria agradecer então a presença da Ziene aqui na Bíblia, essa senha genial, amazônica, uma mulher que enfrenta tudo e a todos, levando junto a sua ideia de pintura, o seu talento, que está à frente do Amazonia, Festival Panamazônico de Cinema, que vai, com certeza, brevemente apresentar esse documentário Porto Esperança sobre as aventuras, não só das aventuras próprias da sua vivência nessa região, também contando um pouco do caminho do seu pai, sobre a pureza, por essa Amazônia fantástica e tudo. obrigado, Ziene, por sua presença, você, passa você a falar, você disse alguma coisa. Eu que agradeço, uma honra poder estar aqui, trocar essa ideia com vocês, eu acho que o mais importante mesmo de tudo são essas conexões, eu acho que a gente só fortalece o que a gente realmente precisa com encontros, com escutas, com essa troca, a gente precisa ampliar a nossa troca, eu acho que esse momento pandêmico deu esse salto nas nossas conexões, porque realmente eu percebo essa facilidade que o virtual trouxe para a gente promover esses debates, isso foi uma coisa muito positiva, porque a gente vinha ainda muito resiliente, muito resistente a esse mundo virtual, mas eu acho que, e nada substituiu o mundo presencial, vamos combinar que voltar a nos encontrar pessoalmente é outra potência, mas agradeço imensamente ter conhecido o trabalho do François e adoraria também conhecer um filme, porque tem um filme, não é, François? Aliás, tem várias, infelizmente não foram traduzidos em português, mas tem algumas reportagens sobre essas expedições, especialmente essa de 2011, sobre o Rio Jari, que foi um filme bonito, de fato. Está lá na arte. Então, vamos combinar para esse filme fazer uma legenda em português e ele está com a gente em 2022. Com toda certeza, com muito prazer. No Festival Pan-Amazônico de Cinema, a gente faz essa mesa ao vivo, presencial, já estão todos convocados, será uma honra e a gente segue fortalecendo esse debate sobre a Amazônia, sobre a cultura amazônica e sobre nossos encontros e nossos afetos. Agradeço imensamente. Pois é, obrigado a todos por estarem conosco. Eu queria agradecer a Lela, a maravilhosa chuva que é muito melhor. Agradeço a Marli Pérez, agradeço a Justine, a Mila, a Lívia, a Natália, que me acompanham muito. Estar com vocês e espero brevemente estarmos novamente juntos e, sabe, presencialmente para dar um abraço a vocês que são pessoas tão maravilhosas. Muito obrigado e até um dia. Obrigado.